Fala galera, beleza? Eu sou o Depoze e vamos dar continuidade aqui na nossa parte... 10? Na parte 10 já do vídeo? Parte 10, tela 9, é isso mesmo produção? Então vamos dar continuidade aqui na nossa gameplay de Kirby and the Forgotland Então se você tá caindo de paraquedas aqui e quer acompanhar o resto dos vídeos aí Inclusive a gente tá falando 100% em cada tela Clica no card aqui em cima e você vai ter acesso a tudo que o vídeo postou Se tiver vendo esse vídeo no futuro vai ter a playlist completa aqui do Kirby Com 100% em cada tela, pra você que quer completar o jogo 100% ali Então bora lá dar continuidade na tela Fast Flowing... Flowing? Flowing Water Workers Bora lá começar a nossa tela da parte 10 do vídeo, tela 9 Bora lá Tá, a gente tá com a última habilidade da última tela, né? Talvez a gente não deu save e recarregou Ah, não vai Por um instante eu achei que tinha coisa ali Final, né? Várias habilidades secretas Eu ia pular lá, mas... Até ali foi outra coisa Será que ele tá falando que é o caminho certo? E agora, gente? Girou uma curiosidade Vamos por parte, vai Eu já caí Tá, pra vir pra cá, pra cá tem alguma coisa? Opa, itens Opa, itens Uma escada que desce Ah, tá vendo? Ele já saiu aqui, tá vendo? Ele já ia perder coisa... Ah, não ia perder não, porque tinha escada pra subir, né? Nossa, que dificuldade pra aceitar Acerta que dói menos Aqui... Moedas Moedas... Moedas? Moedas? Cuidado pra não tomar dano E o primeiro Waddle D da tela Primeirão Beleza Isso aqui é só descer que você vai enxergar ele Não tem como errar Ó, negócio piscando Lembra que sempre tiver alguma coisa piscando Pega porque vai vir item Não é obrigatoriamente item de missão Mas vai vir alguma coisa Moedas, etc e tal Quase que eu entrei ali, hein Nem pega o negócio que ele abilitou ali Ó, viu? Tinha item Encheu sangue E também é uma das objetivos It wins Things Things of fish O que é things? Será que é tiras? Things of fish Tiras de peixe Será que é isso? Então a gente pegou mais um objetivo Então por hora a gente tem o Waddle D E esse negócio daí Eu vou falar que é tira de peixe Agora tem dois objetivos secretos A linda Tá descobrindo nessa tela Já cá não tem coisas Vamos jogar a habilidade de Eu achei meio ruim essa habilidade aqui nessa tela Vou pegar o Humberman Ó, piscando de novo Pega mais uma vez Melhor Isso aqui não tem nada Tem nada Tem nada Beleza Tem que ver? Também não Vamos pra escadinha então E vamos lá Inimigos Isso daqui Eu tinha visto no No Facebook Então Não vou mentir pra vocês Eu vi no Facebook Que tem que matar sem Cair na água Então Que arma melhor pra fazer isso Do que a bomba, né? Bem que eu podia ter pegado A habilidade de corte, né? Aquela cutter Que a gente evoluiu, né? Acho que ela também daria certo Pensei nisso Primeiro que se você tomar dano Você cai, né? Verdade Tem esquema de você Arremessar como se fosse boliche Esqueci desse detalhe Nossa Espero que eu não tenha caído na água Deu certo Vencer a batalha Sem cair na água Oh, eu ganhei mais uma habilidade aqui, ó Pra gente evoluir A habilidade de bomba Será que é por causa da missão Ou será que é porque Já tá na tela mesmo? É que eu não preciso ter atenção Aqui atrás Pera aí Alguma coisa aqui escondida A gente tá Só vários Waddle Dees Comendo as três tiras De peixe Vai falar frango É Vencer a batalha seca na água E mais uma habilidade secreta ali O que que será? Esse negócio secreto é fogo, mano Que é muito aleatório Lá pra você exatamente saber O que que é, né? Opa Oh Que abertou aqui Mais uma telinha secreta Pra gente Esse aqui a gente já sugou Em outra tela Não é beleza? Eu esqueci de soprar Hum Mas o Waddle Dees Certeza que tem tempo Então vamos ver o caminho Reto Esquerda Direita Beleza Tem tempo Sabia Meio agora E pronto Pegamos Segundo Waddle Dees Da tela Beleza Bora Tá Botou pro mesmo lugar A bomba aqui Porque eu acho que a bomba ficou um pouco ruim Vamos diger ali Olha O que que tem aqui atrás? Um Kinder Ovo Tá vendo que os Kinder Ovos não contam Como Parte dos objetivos Se não Ferrou Deve ter um monte escondido pela tela Geralmente a gente acha de 2 a 3 Mas eu acho que tem muito mais na tela Sei lá Faz saber Ferb escada Ah, escadas mesmo Agora que eu reparei o nome Andres Aqui tá intuitivo Outro brinquedinho de Kinder Ovo Foi Mais uma escada Tem um negocinho diferente aqui Missão? Ah, pronto Tá aí o que faltava Encontraram o peixe dourado Mas tá no meio da tela Impossível não pegar isso Bom Que bom Ai meu Deus E agora? Acho que nem Congelar Ah Beleza Apertar Já tem um negócio ali Pra apagar o fogo também Não dá Agora sim Dá pra trazer a escada Duas tiras de peixe Ah, óbvio Tem que trazer pra cá a escada de novo, né? Vem Escadita 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 Dá pra apagar a escada, né? Pô, eu vou dar uma olhada se não dá pra absorver isso daí, viu? Ah, tá fechado ainda E tem outro Aldoji lá dentro? Dois? Não, não gosto aqui Ah, não dá habilidade não É que dava Dois botões Vem o esquema Outra escada Não, peraí Deixa eu fazer um negócio antes Curiosidade Tem alguma coisa pra cá? Não, tem não Sei lá, né? Tem que fuçar antes Vai que tem item Falta uma tira de peixe ainda, né? Vai saber Agora sim, mano Quero ver não apertar o botão Voltou o Aldoji Dois sequências, cara Que estranho Acho que foi tipo assim Ih, esquecemos de colocar o Aldoji Ah, joga aí em qualquer canto aí da tela Sei lá Ah, acrescenta um botãozinho ali Que vai fazer habilitar De formas diferentes Vai saber, né? Galera, se você tá curtindo Essa série aqui De vídeos De Kirby E de certa forma Ele tá te ajudando A completar 100% do jogo Considere Deixar seu like Aqui embaixo no vídeo Se você ainda não deixou E se você é novo por aqui Se inscreve no canal também E ativa o sininho de notificações Pra que o YouTube te avise Quando a gente postar novos vídeos Aqui no canal Seja do Kirby Seja de notícias Seja de outros jogos O que for Se você ativar o sininho O YouTube vai te avisar E você fica por dentro Dos vídeos do canal Então faz essa aí Pra gente aí Ajuda pra caramba Bora lá E se você também Quer apoiar o nosso conteúdo Aqui do canal Quer se tornar um membro Da gente aqui praticamente Apoiar o nosso trabalho Considere se tornar um membro Aqui do canal também Clicando no botão aqui embaixo Seja membro Valeu galera E vamos dar continuidade aqui O que que eu fiz Afinal de contas Se abrir tem alguma coisa ali Eu não preciso nem Tantas decisões assim Analisar Que cenário Tá a gente vem daqui Apertou e vem Eu acho que quebrou O negócio que tava ali né Terceiro de caminho Espera cá Não tem nada Esse também não Item Encheu sangue E também O último pedaço do peixe Boa Ah beleza Falta só o lado do dia Agora pra gente Como ele tô afinal Apertei ali Mas eu não Entendi exatamente Que quebrou Sei lá Não entendi muito bem Nossa que coincidência A gente tá acertado Vamos seguir o float Tem um botão Ótimo O último O do dia ali Meu Deus Espero que ele não caia Ah Tchau Aquele botão lá Tinha habilitado a saída ali Espero que ele não caia Cair ali já era mano Perdi o do dia Ah cacete Por pouco hein Ah pronto Resolvido o problema Nem se quisesse cair agora Pronto O vídeo conseguiu todos os itens da tela Incluindo a brownprint Pra evoluir a habilidade de bomba Ótimo Agora é só terminar a tela né É Só terminar a tela E a gente já fez 100% da tela Fechou Boa Pachorrinho aí do lado Concluiu esse interagio A tela Pessoal vai todos os itens Pegar as 3 tiras de peixe É Vencer a batalha sem cair na água E encontrar o peixe dourado Fica bom Cribe de fogo Acho que a gente já tem Good Vamos lá Beleza Os 11 Caramba O Dodi pra caramba O Incente completou 100% da tela E vai habilitar o boss Já Já o boss Caramba Já o chefão Já Que rápido A árvore aí Pra quem reclamou que não tinha árvore No Como o primeiro boss Tá aqui ó Fenda espaço Eu já vou até passar Essas fendas depois Quantas telas tinha aqui Exatamente Tô confuso 4 telas E o boss E o mundo 1 A mesma coisa O que tinha mais É porque Quase quantidade de vídeos lá Por causa da Então No próximo vídeo Na parte 11 A gente vai enfrentar A tropical The tropical terror Que é o boss Do segundo mundo Então A gente se vê no próximo vídeo Muito obrigado Pros nossos membros Aqui do canal Que sempre estão apoiando A gente aqui Sendo membro E muito obrigado Pra vocês Que estão assistindo Esse vídeo até aí E já deixaram esse like Então se você é novo Por aqui E ainda não está inscrito No canal Se inscreve no canal E ativa o sino de notificações Pro YouTube te avisar Sempre que a gente Trazer um vídeo novo Inclusive a continuação Desses vídeos aqui E outros demais vídeos Se você tiver vendo Isso aqui no futuro Então é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Valeu Falou E até a parte 11 Fui